RKA4JL – Alô, alô moçada, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós iremos aprender sobre a sífilis congênita. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, isto é, uma IST. Portanto, a rota de transmissão mais comum da sífilis é por meio das relações sexuais desprotegidas, sem o uso de preservativo. A sífilis é causada pela bactéria treponema pálido, que é esta bactéria que nós estamos vendo nesta animação. Note a morfologia do treponema pálido, que é na forma de espiroqueta, semelhante a uma mola. A principal maneira de se transmitir a sífilis é, então, por meio da relação sexual sem o uso de preservativo. Porém, também é uma outra rota de transmissão que acontece por meio da transfusão de sangue contaminado. Uma outra rota não muito conhecida é a transmissão vertical da sífilis. Isto é, a sífilis é transmitida da mãe para o filho ainda durante a gestação. Essa condição de transmissão vertical, quando a mãe infectada com o treponema pálido, portadora de sífilis, transmite a doença para o bebê durante a gestação, é conhecida como sífilis congênita. Então, é quando o bebê é portador da sífilis ainda na gestação. A sífilis congênita causa uma série de sintomas, como aborto espontâneo do bebê, principalmente quando a infecção do bebê acontece logo nos primeiros meses de gestação. Parto prematuro, que é quando o bebê nasce antes do período determinado da gestação. Então, a gestação dura em torno de nove meses e o bebê acaba nascendo de seis, sete meses. É um parto muito prematuro, muitas vezes o bebê não consegue sobreviver. Outro sintoma também é a má formação do feto, como a formação do palato, do céu da boca. Muitas vezes, a sífilis causa um mau fechamento do palato e o palato fica aberto. Outro sintoma também que a sífilis congênita causa no bebê é a surdez, cegueira e deficiência mental. Muitas vezes, esses bebês conseguem chegar até o final da gestação, mas, por algum motivo, eles morrem ao nascer, ou seja, são nati mortos. O ideal é que as mulheres que possuem interesse em engravidar, bem como seus parceiros, realizem os exames de pré-natal, ou seja, realizem os exames para identificar a sífilis antes mesmo de engravidar. É muito importante que os bebês que nascem de mães infectadas com a sífilis, portanto, portadores da sífilis congênita, passem por um constante acompanhamento médico até os primeiros dois anos de vida, já que a sífilis congênita pode se manifestar nos primeiros dias do nascimento do bebê até os primeiros dois anos de vida. Isso quer dizer que o bebê terá que passar por uma série de exames, como o raio-x dos ossos longos, exames de sangue, avaliação neurológica, oftalmológica, audiológica, enfim, uma série de exames. Esse bebê é acompanhado, então, por uma equipe multidisciplinar de médicos para poder acompanhar as sequelas que a sífilis pode ter causado no bebê durante a gestação. O tratamento da sífilis congênita é feito principalmente com o uso da penicilina benzatina, ou também conhecida como bezentacil, na forma injetável. O diagnóstico da sífilis congênita acontece principalmente por meio de teste rápido e por exames de sangue específicos. O teste rápido é um exame disponibilizado pelo SUS que é de muito fácil manuseio e você obtém o resultado dele em até 30 minutos, e você consegue saber se você é positivo ou não para a sífilis. Esse tipo de exame também é realizado para bebês que nascem com mães que são portadoras da sífilis, também, então, para identificar se o bebê é portador ou não da sífilis. E são feitos também, então, exames de sangue específicos que vão identificar a presença do treponema pálido no bebê. Por hoje é só! Hoje nós aprendemos o que é sífilis congênita, que é aquele tipo de sífilis que afeta os bebês ainda na gestação. Vimos também quais são os sintomas, o tratamento e a prevenção da sífilis congênita. Bons estudos e até a próxima! Tchau, tchau!